Fala aí galerinha, estamos aqui com mais um vídeo e dessa vez pessoal a gente está aqui jogando no MC Central E a gente vai jogar Sky Wars no MC Central Pois é, e eu estou gravando com um novo gravador que não sei se dá pause e essas coisas, porque eu queria dar pause Olha lá, mumus, mumus, parece até Jesus a skin de Jesus, sabe? Aqui, e eu acho que esse novo gravador vai ser muito bom, estou gravando com um Action, 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 sei lá o que, é Action E é isso, a gente vai jogar um pouquinho de Sky Wars Sky Wars, Sky Wars, eu adoro Sky Wars, sabia? Mas, ai tá Hum, vem aqui, vem aqui Tem que ser rápido galera, aqui Nossa Galera Já matamos um Que isso Que isso galera Vou botar um segundo Morreu Nossa Fala aí galera Que isso né Muito OP eu sou Eu sou muito OP Meu Deus Meu Deus do céu Que OP Caraca Meu Deus Seu otário Que Que otário Que otário Que otário Já tem eu E o cara lá Ai Ele tinha mais efeito De Da Maçã dourada Tá ligado Tá Vamos lá Continuando Mais uma vez Ai gente Foi tenso Não foi Mateus Sei lá Quantas pessoas Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Bem E o action É muito bom É muito bom Também Praticamente A mesma coisa Só que eu acho Que o action É melhor Porque é mais Detalhado Eu recomendo Vocês Baixarem ele Pegou o vinho Deu um bug Deu um bug Sinistro Amigo Amigo Que isso O cara é hack Já leva Já pega Sackil Já pega Sackil Meu filho Que isso Tá bugando Já pega Sackil Filhote Nossa Olha Minha internet Tá lagando Sendo que Minha internet Mas tá boa Tô com Sem Derpils Mas Nenhuma Massa dourada Errou Tem que matar Lá no meio Pra conseguir Essas coisas Para Vai Vai Carrega Carrega Vai Vai Nossa Muita fé Não deu Tá Vamos lá De novo Again Ui E gente Dessa vez Eu consigo ver O tempo Exato De quantos minutos Tem Tem 6 minutos Eu acho Eu acho que vocês Também Conseguem ver Tomara que vocês Consiga ver Meu mouse Também Né Porque não tem graça Tipo Eu abri o inventário Vocês não verem o mouse Isso daqui Vai Ajudar Muito Na outra Série Que eu quero Fazer E pode Lagar Iria Lagar Muito Com Os outros Gravadores Outros Gravadores Que eu digo Os outros Gravadores Da internet Na internet Na internet Tem vários Gravadores Tipo Aquele Aquele novo Que tem Do Só que tá Em versão beta Eu esqueci Qual é o nome Mas vocês Devem saber E aqui De tão bom Que é Também tem Live Tá ligado Então é muito Bom Gente Não sei Se vocês já notaram Mas eu tenho A mania De falar Tá ligado Esse balde Pode servir Daqui a pouco Uma dica Sempre que você Tiver um balde Vazio No seu inventário Você tenta Não pode Como é que ele Foi até lá Ah foi assim Vamos lá Vamos lá A gente consegue Galera Tem alguém Lá em cima Não Droga Ah não Ai Que tacada épica Nossa E aí Meu irmão Pode tentar me atirar De novo Bobão Otário Tem papai Aqui Nossa Nossa Já Ele tem as duas partes Que ele precisa Ah lá Ah não Safado Combei ele Combei Ah moleque É isso aí Assim que você faz Galera Assim que você faz Assim que você faz Assim que você faz Vem Se Vem Se Vem 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 Então é legal Galera Vai ficar por aqui E Quem gostou Dá aquele like Bem gordão E Se vocês tiverem Algum server Que vocês queiram Que eu jogue Etc E tals Vocês Podem me passar Que eu vou jogar Que isso Vocês podem me passar Que eu jogo Valeu galera Que isso Tem cocô Ali Fui